E aí, você acredita? Essa novinha é terrorista Olha o que ela faz no balde-funk com as águas Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no balde-funk com as amigas Olha o que ela faz no balde-funk, vai! É muito exclusiva, não mexe com ela, não É muito exclusiva, não brinca com ela, não Olha aí E o cara aí? Enquanto ela bate com a boca no chão Enquanto ela desce com a boca no chão Enquanto ela bate com a boca no chão Enquanto ela sai com a boca no chão Chão, chão, chão Enquanto ela bate com a boca no chão Enquanto ela desce com a boca no chão Enquanto ela bate com a boca no chão Enquanto ela sai com a boca no chão Chão, 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 chão Essa novinha é terrorista Olha o que ela faz no body-punk com as amigas É terrorista, é muito especialista Olha o que ela faz no body-punk com as amigas Olha o que ela faz no body-punk com as amigas É muito exclusiva, não mexe com ela, não É muito exclusiva, não mexe com ela, não Olha o que ela faz no body-punk com as amigas Olha o que ela faz no body-punk com as amigas Olha o que ela faz no body-punk com as amigas Olha o que ela faz no body-punk com as amigas Olha o que ela faz no body-punk com as amigas Olha o que ela faz no body-punk com as amigas Olha o que ela faz no body-punk com as amigas Olha o que ela faz no body-punk com as amigas Olha o que ela faz no body-punk com as amigas Olha o que ela faz no body-punk com as amigas Olha o que ela faz no body-punk com as amigas Olha o que ela faz no body-punk com as amigas Olha o que ela faz no body-punk com as amigas Olha o que ela faz no body-punk com as amigas Cadê as novinhas pra ir até o chão agora que eu quero ver? Olha a novinha vai no chão, novinha, chão, novinha, chão, 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 chão Olha a novinha vai no chão, novinha, chão, novinha, chão, chão, chão E a galera tá pedindo pra tocar no paredão Todo mundo vai descendo e subindo, às vezes, novinha, chão, chão Olha a novinha vai no chão, novinha, chão, novinha, chão, 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 chão Olha a novinha vai no chão, novinha, chão, novinha, chão, novinha, chão, novinha, chão, 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 chão Olha a novinha vai no chão, novinha, chão, novinha, chão, 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 chão Agora vai Bom fim Agora vai Oh, Santana E a galera tá pedindo pra tocar no paredão Todo mundo vai subindo e descendo Agora vai Novinha, chão, novinha Chão, novinha Olha a novinha vai no chão Novinha Novinha vai no chão Novinha Rola novinha Chão Chão Novinha Novinha Chão Olha a novinha vai no chão Alguia, balado de chão Alguia, balado de chão, chão, chão Alguia, balado de chão Alguia, alguia Alguia, alguia... Alguia, balado de chão Quem gostou, faz o quê? Só as novinhas, grita aí!